Por que será que só agora, foi somente agora que você me quis? Por que você não percebeu que em toda a nossa vida eu quis fazê-la feliz? Agora bem arrependida, cansada da vida que você levou Agora pode até chorar, pois o meu coração eu nunca mais te dou Agora pode até chorar, pois o meu coração eu nunca mais te dou Por que? Por que será que só agora, foi somente agora que você mudou? Por que será que em toda a sua vida não sobrou um tempo pra me dar valor? E agora? Agora olhando no espelho percebe que o tempo aos povos te consome Mulher, você não teve sorte, pois é muito forte o coração de um homem Mulher, você não teve sorte, pois é muito forte o coração de um homem Por que será que só agora, foi somente agora que você me quis? Por que você não percebeu que em toda a nossa vida eu quis fazê-la feliz? Agora bem arrependida, cansada da vida que você levou Agora pode até chorar, pois o meu coração eu nunca mais te dou Agora pode até chorar, pois o meu coração eu nunca mais te dou Por que? Por que será que só agora, foi somente agora que você mudou? Por que? Será que ainda mais também, vai ser somente agora 100% Por que será que só agora, foi somente agora, foi somente agora, Mulher, você não teve sorte, pois é muito forte o coração de um homem Mulher, você não teve sorte, pois é muito forte o coração de um homem